Estou aqui para ensinar mais um nó, é o nó de ancoragem, é muito simples, você pega uma corda, você vai passar aqui, no local que você vai amarrar, vai pegar essa ponta, vai fazer um olhau, um olhau assim, está vendo, essa ponta por baixo dessa, essa por baixo dessa, certo, o nó dá certo, não dá errado, feito isso, você vai colocar em cima dessa, em cima de perto, aqui, aí vai fazer assim, está vendo, depois, você vai pegar essa ponta aqui, um pouco mais para trás agora, mais para trás um pouco, essa ponta aqui que sobrou, faz outro olhau aqui, essa mesma ponta que você fez o outro olhau, faz um olhauzinho, e passa dentro dessa outra aqui, feito isso, você puxa, e está feito um nó, tá vendo, ó, tá filmando, tá filmando, entendeu, Entendeu, é só um nó firme, ó, é só um nó de ancoragem, e para soltá-lo, é só puxar essa ponta aqui, ó, puxar essa ponta aqui, ó, e solta, certo, esse é mais um nó, vocês gostaram do vídeo, dá um like aí, se inscreve no meu canal, sempre que der, eu vou fazer mais vídeos aí, mostrando como que faz nó, tá bom, até mais.